Grupo Bahia Política Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o radialista Judan Araújo Meus amigos, quando você pensa que já viu de tudo em Camaçari, pasmem Nesse momento de pandemia, o posto de saúde do bairro da Glebaé Um dos bairros mais populosos de Camaçari Pense no absurdo Acontece naquele posto de saúde do bairro da Glebaé Uma leitora do Bahia Política Uma que acompanha o nosso programa, um ouvinte, internauta Enviou para a gente um vídeo falando sobre a situação do posto do bairro da Glebaé Agora pasmem em uma cidade como Camaçari Aí é que eu falo, prefeito Aí é o que eu digo, né? Enquanto o senhor investe tanto em uma emissora de rádio Para dizer que o senhor está muito bem obrigado E não vai para as ruas ouvir o povo fazer isso que nós fazemos Que aqui é a tribuna livre, né? É a caixa de ressonância do povo, né? O povo dá o recado, prefeito Enquanto o senhor está gastando tanto na comunicação, em uma rádio só Aliás, a empresa de Camaçari existe o apartheid, né? Os queridinhos têm tudo Tem os intermediários E tem aqueles que tomem o restinho Se quiser Se não quiser, eu tiro E meus colegas de profissão, coitados Estão calados Porque infelizmente não podem se pronunciar Não podem ter essa liberdade Porque muitos dependem dessa mídia da prefeitura de Camaçari Para tocar o bar, que eu entendo muito bem Mas são pais de família, prefeito Que deveria ter o mesmo tratamento igualitário O tratamento que o senhor dá ao seu queridinho O senhor deveria dar a todos os profissionais de comunicação Porque é meio dia, prefeito Não dá na casa do senhor, não dá? Não dá na casa do seu queridinho? Pois é, dá na casa de todos os comunicadores de Camaçari Todos que fazem blogs, sites Merecem o mesmo respeito Tá bom? Mas, prefeito Indo de encontro ao que o senhor gostaria de ouvir Que está tudo muito bem, obrigado E não está Vamos acompanhar aí uma ouvinte nossa, né? Uma internauta Ela que fez o vídeo, né? E mandou pra gente Solta aí a situação do posto de saúde do bairro da Glabaé Pelo amor de Deus A gente tem quatro funcionários trabalhando aqui Com coronavírus Sem fazer teste Se o senhor vir aqui agora Entrar no posto O posto está cheio de gente Idoso, criança, grupo de risco E aí, como é que fica? Com quatro funcionários fazendo atendimento lá dentro com coronavírus Isso está certo, minha gente? Que Camaçari é essa? A gente precisa avançar para um futuro de qualidade Não botando a vida das pessoas em risco Eu procurei em Camaçari Ontem Três unidades Para fazer o teste rápido Há mais de seis dias Camaçari não tem teste rápido Seis dias As pessoas estão definhando Aguardando E aqui, ó Na nossa unidade Essa unidade da Glabaé A gente está com quatro funcionários com covid Sem fazer teste Atendendo o povo Então, por favor Por favor, senhor prefeito Acorde Acorde A população está pedindo ajuda Está gritando ajuda O senhor falou que é para deixar a política de lado Cadê a humanidade? A gente vai continuar aqui sem atendimento? Tem mais coisa para acontecer Tem mais coisa para se falar Mas agora é a questão de saúde Saúde Quatro funcionários com covid O povo todo circulando no posto Criança Idoso E o senhor dizendo que a gente vai avançar Para onde? Para o cemitério da Glabaé? Fica a dica aí Munícipe de Camaçari Vamos avançar com esse prefeito É a situação Do posto Do bairro da Glabaé Prefeito Alinaldo O espaço está aberto Bota aí o whatsapp aí do Jutã Se o senhor não quiser Falar ao vivo Já que o senhor está de calundum comigo Soube disso Não é? Eu estou aqui mostrando para o senhor Que a cidade que o senhor disse Está tudo muito bem Obrigado Não está, prefeito Não está A cidade de Camaçari Que se gasta tanto Em um veículo de comunicação Onde a esposa do radialista Está na folha da prefeitura Está ganhando quatro mil por mês Onde a casa do radialista Está alugada Da prefeitura Seu Natan tem que pagar por isso também Seu Natan Ministério Público Seu Natan Não é o vereador E o espaço está aberto Não é o vereador Para o senhor falar Não é? Porque esse carinho da prefeitura Com a válvula é claro Do prefeito Para um veículo de comunicação Enquanto o bairro da Glabaé Está assim Enquanto o bairro da Glabaé Está a ver navios Bota de novo Essa matéria aí A própria cidadã do bairro da Glabaé Fez o vídeo E mandou para a gente Para o senhor ver E Camaçari ver E o povo todo saber Que Camaçari do DEM Administrada pelo Democratas Está assim Bota no ar Bom dia Mais uma vez eu estou aqui Meu nome é Gleides Eu sou moradora aqui da Glabaé E eu estou aqui Na frente do posto de saúde Senhor prefeito Pelo amor de Deus A gente tem quatro funcionários Trabalhando aqui Com coronavírus Sem fazer teste Se o senhor vir aqui agora Entrar no posto O posto está cheio de gente Idoso Criança Grupo de risco E aí como é que fica Com quatro funcionários Fazendo atendimento Lá dentro com coronavírus Isso está certo minha gente? Que Camaçari é essa? A gente precisa avançar Para um futuro de qualidade Não botando a vida Das pessoas em risco Eu procurei em Camaçari Ontem Três unidades Para fazer o teste rápido Há mais de seis dias Camaçari não tem teste rápido Seis dias As pessoas estão definhando Aguardando E aqui ó Na nossa unidade Essa unidade da Glabaé A gente está com quatro funcionários Com covid Sem fazer teste Atendendo o povo Então por favor Por favor Senhor prefeito Acorde Acorde A população está pedindo ajuda Está gritando ajuda O senhor falou Que é para deixar Politicais de lado Cadê a humanidade? A gente vai continuar Aqui sem atendimento? Tem mais coisa Para acontecer Tem mais coisa Para se falar Mas agora A questão de saúde Saúde Quatro funcionários Com covid O povo todo Circulando no posto Criança Idoso E o senhor dizendo Que a gente vai avançar Para onde? Para o cemitério Da Glabagá? Fica a dica aí Munícipe de Camaçari Vamos avançar Com esse prefeito Dezenove Quatro casos De covid Dezenove Aí A nossa ouvinte A cidadã Aqui é o cidadão Meu irmão Que é o próprio repórter Do programa Faça isso na sua comunidade Diga como é que está Seu bairro Vá para a rua Juntan Aqui minha rua Tal, tal Tá assim Faça e mande para mim O whatsapp Esse aqui Que está aparecendo Na tela do seu vídeo E aí prefeito Quatro pessoas Segundo A nossa ouvinte Quatro funcionários Com covid-dezenove No posto da Glabagá E aí prefeito Como é que fica? E os testes rápidos? O Camaçari tem dinheiro Para caramba Para fazer teste rápido Testar toda a população É só tirar o dinheiro Que o senhor Né? Que a prefeitura investe Na rádio do queridinho Que todo mundo sabe Agora em Camaçari Hein? Se o senhor tivesse Né? Se o senhor parar um pouquinho Usar o coração O senhor Tira esse dinheiro Esse montante Esses quatro mil Por exemplo Que a esposa Do radialista ganha Dava para comprar Quantos testes rápidos Para a população? A casa alugada Na mesma rua Que tem um posto de saúde No Limoeiro Alugaram a casa Do radialista Não é? Na mesma rua Gente No bairro Limoeiro Na rua Da Assembleia de Deus Ali Na mesma rua Duas Unidades de saúde E aí? Na mesma rua Imagine Tudo para agradar O radialista E Camaçari Precisando de testagem Testar o povo Teste rápido Cadê prefeito? Vai o degraba É? A denúncia está aí Quatro funcionários Com suspeita De covid-19 E aí? Como é que fica? O espaço está aberto Aqui para o senhor Se pronunciar Não é? O espaço está aberto O prefeito Natan também Tem que se explicar O vereador Natan Que era secretário de saúde Não vai não Não é problema dele O espaço está aqui aberto Não é? Seu Elias Natan Aliás A gente está investigando Uma clínica Em Alembepe Viu? Viu Camaçari? Tem uma clínica em Alembepe Que nós já estamos investigando Não é? Novidade Nos próximos dias É sério? Com a palavra O senhor prefeito Respondeu o povo De Camaçari